Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando a prensa térmica Blue e outros modelos similares onde tem um relê que fica acionando e desacionando a parte da passagem de energia para resistência então aqui tem uma que está com o relê preto aqui, só para mostrar ele e eu tenho essa aqui que eu já tirei quando eu lembrei eu vou fazer um vídeo mostrando aqui ele vai encaixá-lo nesses buraquinhos aqui então o que acontece, eu já fiz a limpeza dele isso eu recomendo você fazer com barque técnica que mexe com eletrônica tudo certinho, que é esse procedimento aqui então está ele aqui você vai encaixar aqui e aqui já apareceu as perninhas dele, então aqui você tem que fazer a solda pegar aqui o ferro de solda essa peça tem que estar apoiada atrás para não escapar então eu vou deixar alexa que a gente vai зак llamar e alexa então eu aqui vou deixar de levar eu vou deixar de ver e já finalizando né E aí e já trocamos a peça você dá uma olhada aí ó se tu não tem nada de errado fio solto outros procedimentos aí né aqui tem os parafusos também você pode apertar em cima o parafuso Philips você aperta ele aí para garantir né é um pouquinho frouxo né mas isso não não interferir se interferir tanto né mas aqui ó refaz aqui a solda se tiver alguma coisa de errado né e aqui tá trocada a peça revê essas conexões aqui ó tudo que for de conexão você tem que tá vendo né mostrando aí tudo certinho e daí recolocar né aqui também dá muito problema né de sair o conector aí e dá esses mais tipo de defeito né vou testar ela agora aqui né E aí E aí e ver se vai subir a temperatura né e fazer a leitura aqui ó a leitura inicial tá marcando ali 52 isso é porque tá subindo né mas você verifica aqui que ela tá subindo a temperatura e eu vou marcar fazer a leitura e ela vai subindo e no caso quando ela tá esquentando ela já tá marcando um pouquinho mais né marca um 50% a mais aqui do que ela tá mostrando no painel mas isso é só quando ela tá esquentando depois ela mantém aí a temperatura que tá mostrando aqui no painel tudo certinho né antes ela não tava nem nem acionando né vou desligar e ligar ó vocês vocês conseguem escutar esse barulhinho que ela faz ó vou ligar a faça um tic tic ó esse é o barulho do relé trabalhando tá funcionando certinho quando ele não faz esse barulho é porque tem alguma coisa errada né então é isso aí pessoal espero que esse vídeo ajude aí a identificar o problema de vocês né que às vezes é um equipamento né um eletrônico uma máquina que acaba dando defeito né então tem por ser um produto que tem vários componentes alguma coisa aí acaba estragando né então isso não significa que o produto é de má qualidade que que vive dando defeito tal é um produto normal né ele aquece esfria e essa chavinha aqui é o que mais trabalha né quando ela quando você liga ela é acionada e quando ela mantém os 200 graus 180 graus ela fica ligando e desligando ligando e desligando então essa peça estraga daí nós temos para a venda né mas o esquema você vê aqui na placa qual que é a peça tirar uma foto vai numa loja de componente eletrônico aí para ver se encontra né se não encontrar entra em contato conosco né ou se quiser comprar direto assim nós temos aí várias peças para reposição né lembrando que essa experiência muda muda muito aí ó os modelos os componentes internos e acaba às vezes não encontrando facilmente né então tem que pedir essa peça aí mas sem nada que não resolva né e verificar sempre certinho né mas o recomendado é sempre levar no técnico né para fazer a manutenção então se tem alguma dúvida pode entrar em contato pelo nosso e-mail suporte arroba sulink ponto com ponto br se você tem interesse que nós fazemos a manutenção nós somos assistência técnica especializada impressas térmicas e impressoras e a nossa loja virtual é www.sulink.com.br